Tá na cadeia, o ex-síndico que atropelou o vizinho por duas vezes, tá? Isso aconteceu em Coqueral de Itaparica. Olha, é impressionante essas imagens, estão repercutindo bastante. O homem de 57 anos foi autuado por tentar matar o comerciante. Ô, Vanusa, você tem informações, detalhes sobre essa apuração da polícia, né, minha amiga? Boa tarde pra você. Muito boa tarde pra vocês no estúdio. Boa tarde também pro pessoal que nos acompanha de casa. Tenho sim, viu, Jorge? Parece que toda essa confusão aí, esse atropelamento teria sido provocado por uma disputa interna ali no condomínio, pela sindicância, onde os dois, tanto a vítima quanto o agressor, o atropelador, moram. Esse rapaz que acabou atropelando o vendedor ambulante, mora num condomínio, já teria sido síndico por cerca de nove anos. E aí, na última eleição que aconteceu em abril, ele acabou perdendo a eleição. E o rapaz que aparece sendo atropelado, esse senhor, na verdade, o idoso, ele faz parte, fez parte da chapa que foi opositora a ele. Então, toda essa confusão, há cerca de oito meses, eles vêm brigando, tendo desentendimentos. Hoje pela manhã, a gente esteve lá no Departamento Médico Legal, onde o rapaz que acabou por atropelar esse vendedor ambulante, ele chegou a contar para a polícia que essas confusões estariam acontecendo muitas vezes, muitas vezes mesmo. Ontem, inclusive, mais cedo, os dois teriam se desentendido em frente a uma escola do bairro. E aí, por conta desse desentendimento, o rapaz, o senhor que foi atropelado, acabou aí partindo. Isso são palavras do motorista que acabou por atropelar. Esse vendedor ambulante teria partido para cima do carro da vítima, do atropelador, com uma faca na mão. Ele teria dado vários golpes de faca no carro desse rapaz, por isso, ele teria ficado com raiva, irado. E aí, ele resolveu pegar o carro e, então, jogar o carro em cima desse vendedor ambulante, que trabalhava ali. Ele mora ali em frente e trabalha em frente ao condomínio. A repórter Manuela Machado produziu uma reportagem. A gente acompanha agora para poder ter mais detalhes sobre esse caso. O suspeito está no carro vermelho. A vítima, de 62 anos, está na rua, de camisa branca. Eles discutem. O motorista acelera e atropela o ambulante. A vítima volta para a calçada, mancando. Minutos depois, o agressor retorna e atropela novamente o idoso. O veículo também bate no caminhão da vítima. Populares segura o suspeito, identificado como Valdino Corrêa de Almeida Filho, até a chegada da polícia. Ofendeu a minha mãe, daí eu o chamei de gatuno. Aí ele ficou bravo, voltou e veio para cima de mim. Uma vez, daí, o pessoal tentou separar, segurar ele, ele veio de novo. O cara, me doidou. Estragou o meu comércio, porque o meu caminhãozinho que eu tinha para trabalhar, ele quebrou todo. Os dois são moradores deste condomínio, que fica na Avenida Santa Leopoldina, em Coqueral de Itaparica, Vila Velha. A vítima mora no bairro há 22 anos e trabalha como ambulante em frente ao prédio onde vive com a família. O idoso ficou machucado no pé e no braço. Eu machucuei o meu pé, quebrei o meu pé e eu vou ficar quanto tempo parado agora? Vamos ver aí, vamos descobrir o que fazer. Segundo os moradores, o suspeito foi síndico aqui no condomínio por nove anos, mas em abril deste ano ele perdeu a função. E a vítima faz parte da outra chapa. Então, há oito meses, a briga entre os dois começou. Talvez tenha começado por isso, mas não justifica, né? Tentar me matar, isso aí não tem lógica. O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia de Vila Velha. O advogado de defesa da vítima mora no mesmo condomínio dos dois. Ele disse que o ex-síndico deve responder por tentativa de homicídio. Infelizmente, é uma situação lamentável essa, né? Que uma simples discussão chega a uma situação que a gente pode ser considerada, né? Uma possibilidade tentativa de homicídio, né? Que ele pague pelo que fez, né? Porque, afinal, não foi coisa pouca, não. Ele prejudicou e muito a minha vida. E eu vou procurar uma justiça. Pois é, o motorista Valdino realmente foi autuado por tentativa de homicídio. Na manhã de hoje, ele foi levado ao departamento médico legal, onde passou por exame. E logo na sequência, ele foi encaminhado a um presídio capixaba. Um verdadeiro absurdo, né? Essa briga, toda essa violência por conta se realmente procederem a essas informações por conta da disputa da sindicância de um condomínio. Volto com vocês aí. Que loucura, né? Você imagina, além da vítima, que se machucou bastante, se tá passando outra pessoa ali. Tinha até outras pessoas próximas. Ó, tava passando uma mulher, tinha outra pessoa ali perto. Você imagina se alguém se fere por conta desse ato violento, inconsequente desse homem. Imagina se ele faz mais uma vítima. Olha aí, quase que pega a mulher, gente. Não, e pegou, né? Na vítima, ainda atingiu o caminhão que tava ali do lado. Ou seja, é muita irracionalidade. Será que a pessoa não pensa nas consequências que vêm depois disso? Muita violência. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu.